Fala aí pessoal, quem vos fala? Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo. Depois de a gente pegar todas as Celestiais Wepples, a gente vai pegar o último Wepple e o Omega Wepple, ou seja, lá em Omega Rings, a gente vai pegar eles agora. Mas seguinte galera, antes disso, o que eu preciso que vocês façam? Preciso que vocês venham aqui. A gente na verdade, tem um inimigo lá, que eu vou mostrar pra vocês, vai vir Macalânia e vai lutar contra esse inimigo aqui. Que ele na verdade, ele é um... ele dá um status negativo, que é o Confuse e um monte de status zombie, etc, etc na gente. O que você vai vir aqui e vai fazer galera? Você vai usar aqui especial e vai vir aqui ó, bribe, tá? O que que consiste? E vai dar aqui uns 8 mil aqui. É um pouquinho menos, mas deu 8 mil. O que que consiste esse bribe galera? Na verdade, esse bribe é pra você subornar o seu inimigo. Ele pega e ele vai embora. A partir de agora a gente vai usar muito isso aqui galera. Entendeu? E automaticamente ele vai dar aquele item ali pra gente ó, musk. Pra que serve isso Rodrigo? Pra customizar uma arma. A gente vai aqui em modificar a arma, customizar, não sei como é que deve estar aí o seu. A gente vai pegar uma arma qualquer. Uma armadura tá galera? Armadura. Tem essa aqui, tem essa aqui, que dá mais HP, eu não quero HP. Vou usar essa aqui, que já tem zombie prof, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui. Vou botar Confuse Prof. Ou seja, ele precisa na verdade de 48. Ou seja, na verdade, uma ela vai estar protegida contra zombie. E ela vai estar protegida contra Confuse. É extremamente necessário. Beleza galera? Não esqueça, lógico, de equipar. Vamos. Cadê? Aqui. Beleza? Equipamos. Não precisa ser em todos, tá galera? Você vê ali que... Vou voltar lá pra chip. Você vê ali que... Ele dropa... 8 mil ele vai dobrar 4, ou vai dropar 3, até 5. Teve vezes que ele já dropou 7 pra mim. Entendeu? Mas... É mais ou menos aquele valor ali. Você tem que... Você vai usar até dar 48. E você vai botar aqui dali na arma. Beleza? Chegando aqui galera, a gente precisa achar... Omega Wins. Fica mais ou menos por aqui, ó. Opa. Beleza? Decore ali o X e o Y ali, ó. Vamos pra lá. Agora. Outra coisa que eu quero falar com vocês, galera. Eu já dei já uma... Uma upada aí no meu personagem. Vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, vamos lá. Vai ter uma partezinha legal aí pra gente entender. O que é esse lugar? 700 anos atrás. Um monstro que defiou as ensinagens foi sentenciado aqui. Oh, o traidor Omega, hein? Um monstro que defiou o Yevon. Ele se tornou um fiend. Eles dizem que ele gostou do fundo. Outro da luz. Então, ele está aqui? Afinado. Não há chance. Beleza? Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Cadê Lulu? Vamos botar não encontro ali. Beleza, galera? Primeiro de tudo, pessoal. Vamos explorar a área. Pois tem alguns baúzinhos aqui. Que eu quero... Chegando aqui, galera. Abra primeiro esse aqui. Beleza? Depois, esse aqui. Apareceu um inimigo aí. Vou mostrar pra vocês que eu evoluí bem o meu personagem, galera. Na verdade, o último Epo tem 70 mil de força. E o Omega tem 140 mil. Ficou um pouquinho lento aí, mas... Tá tirando quase 100 mil aí de... De força aí, nosso amigo. O Aka. Beleza? Galera, essa situação aqui que eu estou te falando. Primeiro um lado, depois o outro. Não é certo, entendeu? No meu jogo, é primeiro um, depois o outro. Se você pegar... Aí você perde... É... O outro baú. Entendeu? Nem sempre é desse jeito. Beleza, galera? Eu estou passando assim como está no meu jogo. Isso é aleatório, tá? Ah, Rodrigo. Como é que você sabe que o seu assim... Que eu testei, né? Testei antes de chegar aqui. Já treinei. Porque antes da gente fazer, a gente vem aqui... A gente vê se a gente consegue matar o inimigo que a gente quer matar. Depois a gente faz o vídeo, né? Assim que... Que funciona. Beleza, galera. Agora... Vamos vir para esse lado de cá. Se o vídeo ficar um pouquinho escuro aí, eu vou tentar clarear um pouquinho para vocês depois. Mas geralmente essa parte é no escuro mesmo. Aqui, galera, é o seguinte. Primeiro, galera, esse aqui. Depois esse. E depois... Esse aqui. Vou pegar uma batalha aí, mas... Nada demais. Vamos lá. Ficou de ralo de novo. Beleza, pessoal. Vamos partir agora. Estou com o meu personagem com no encontro, tá, galera? Para não ter batalhas aqui. Aqui tem bastante batalhas. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Beleza. É só a gente vir aqui. Primeiro vamos vir... Desse lado. Os baúzinhos para a gente pegar aqui. Aqui, cadê? Beleza. Daqui, galera. Primeiro esse. Depois esse aqui. E por último, esse. Lembrando, galera. Nem sempre é o mesmo do seu jogo. Isso aqui varia. Beleza, galera? Mostrando para vocês aí direitinho. É... Não sei como é que vai ser o seu. Se você tem como salvar antes. Não sei. Beleza? Então, vambora. Vou voltar. Vem para esse lado aqui. Continuar a nossa... Exploração. E nosso Omega Wings. Aqui também, galera. Eu esqueci. Tem a... Albert Prime. A última, tá? Tem aquela parte ali, galera? Vamos direto aqui logo. Para a gente... Depois a gente voltar ali. Se você for ali, você não vai conseguir fazer... Fazer nada, tá, galera? Aqui é o seguinte. Primeiro você vai nesse. Depois nesse. E depois nesse. Opa! Pega aí. E depois... Nesse. Aqui vai pegar uma batalha. Beleza! Logo. Yuna. Até Yuna tá tirando um... Um dano razoável aí, galera. Ganhamos. Ganhamos. Nossa... Albert Prime. A última. Está aqui. O restante tá no resto do detonado aí, galera. Beleza? Essa aqui é a última. Vai ser de extrema importância aqui. Para customização... De status. Agora vamos aqui primeiro. Na verdade, galera. Você... Conseguindo pegar todas as Albert Primes. Você vai conseguir customizar. Aqui é só você botar a mão aqui, tá, pessoal? Tem um itemzinho ali na frente, ali, mas... Nada demais, não. Mas é só para a gente fazer... Como é um detonado, a gente tem que fazer ele completo. Na verdade, as Albert Primes vai te dar um item que você vai poder customizar. Customizar a sua espada. Para... É... Se eu não me engano, doble a P. Mas isso aqui, galera. Fiquem tranquilos que isso aqui é papo mais pra frente. Entendeu? Eu vou mostrar direitinho para vocês aí. Como é que vocês vão customizar o status de vocês. Para vocês... Para a gente pegar o Penance aí. Beleza? Chegando aqui, depois que você foi lá. Agora sim, aqui vai estar ativado. É só colocar a mão. Na verdade, aqui, galera. Tem um... Um... Uma esfera de teleporte. Na verdade, esse teleporte é para você teletransportar. Na esfera e grid. Chega certo momento da esfera e grid que você não tem saída. Ou você não tem a chave. Ou seja, você... Em vez de você voltar todos os passos. Na verdade, é só você usar a esfera para se teletransportar. E você vai para qualquer lugar da esfera e grid. Beleza? Não é um item muito expressivo, mas... Para quem está querendo... Fazer tudo aí. Pegar tudo detonado. Uma esferazinha de teletransporte. É muito bom, galera. Agora, a gente... Vamos para o nosso objetivo maior. Vamos virar para cá primeiro. Que a entrada aqui do Omega Apple já está aqui na frente. Só que eu só vou passar para o lado de cá rápido. Só para a gente... Abrir aqui todo... Vocês estão olhando no mapa? Só para a gente abrir aqui todo... Toda a parte aqui. Ficar melhor assim. Porque na verdade a gente vai sair... No mesmo local ali, entendeu? Vocês podem ver aqui que a gente saiu na... Naquela sala mesmo ali. Bom, beleza. Voltar por aqui mesmo. Conseguimos abrir tudo aí do... Todo o mapa. Agora sim. Vamos pegar o nosso amigo. Primeiro vai vir o último Apple, tá pessoal? Nada demais. Principalmente para mim que eu já dei uma... Uma evoluída boa aí no personagem aí. Vocês vão ver que... Com um tapa só eu vou... Detonar ele. Vamos lá. Você está brincando? Vamos lá, Iona. Com dois na verdade, né? Beleza. Matamos aí, galera. Bem tranquilo. Tá? Se você não tiver evoluído bem na esfera e grid... É bom você dar raste, dar protect. Usar armaduras que te protejam. Entendeu? Ser bem rápido com ele. E é isso aí, galera. Como eu estou... Dei uma evoluída boa aí na esfera e grid... Dois tapas aí já... Já foi de ralo. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar aí. Esfera de número 3. Esfera de número 3 aí. Só uma shadow. Nascida da dor de Omega. O que? Então o homem do principal ainda está aqui? Vem fora, Omega! Quando nos encontremos... Eu vou enviá-lo. Beleza, galera? Gostou só a gente vir aqui? Outra coisa, galera. Que, na verdade, a gente vai começar a pegar agora. E que é importante. Aquilo que eu falei com vocês. Equipar o item que eu falei logo no começo do vídeo. Por quê, galera? Toda vez que a gente for passar de um lado para o outro aqui. Na verdade, a gente tem que ir para o outro lado. Mas eu estou vindo para esse lado de cá. Para a gente abrir todo o mapa. Na verdade, entendeu? A gente vai pegar inimigos. Esse aqui não. Esse aqui é bem tranquilo. Todos esses inimigos aqui, galera. A gente vai precisar capturar, tá? Todos eles. Mas... Não agora. Beleza. Matamos. Vamos lá. Acho que vai ter mais um itemzinho aqui. Mas toda vez que a gente for passar para esses locais, vão aparecer esses inimigos aí, ó. Isso aqui também é importante, também, galera. Por quê? Porque... Para a gente completar a Mostra Arena, também. Entendeu? Beleza. Vamos ver se o Arca acaba ali logo. Não, ainda não. Ele tem um contra-golpe, esse inimigo, tá, pessoal? Mas... Deixa eu ver aqui. Vamos usar um remédio aqui. Cadê? Cadê? Beleza. Vamos usar um remédio nele. E vamos... Acabar com a Iona aqui. Beleza. For de ralo também. Vamos pegar este baúzinho aqui. Beleza. Esfera Amiga. Também é de grande valia. Agora vamos andar, galera. Vamos para o nosso objetivo. É o Omega Weapon. O Omega Weapon é um inimigo tradicional aí nos Final Fantasy, galera. O 7 tem. O 8 tem. Então... É... O Seed Quest é uma parte extra aí do nosso... Todo nosso... Todo Final Fantasy aí, né? Beleza. Beleza. Matamos. Se não me engano, são 12... Espaçozinho desse aí. Cada um vai ter um inimigo aí que vai vir... Pra cima da gente aí, tá, galera? Tá vindo muito esse inimigo aí. Esse é um dos mais tranquilos que tem. Não tem nada demais, não. De qualquer forma, valeu a pena a gente... Customizar... A nossa arma. Tá vindo só ele. Tá bom. Porque, na verdade, lá na frente a gente vai precisar também, galera. Então já fica já... Apostas aí, beleza? Agora com o Aka. Vamos, 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 vamos. Eu acho que já estamos chegando, galera. Vamos partir aqui pra cima. Vambora. Mais uma área, mais um inimigo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ah, vou usar o remédio de novo, vou finalizar com a Yuna, foi de ralo aí, na verdade pessoal, a gente está até dando sorte, que tem um inimigo chamado Great Malboro, que na verdade ele dá Confuse, status Confuse na gente, e por isso que eu pedi para vocês customizarem a arma aí, beleza? Mas tranquilo? Lá na frente vai ser de grande valia aí. Matamos, vamos que vamos, dá para cá agora, bora, inimigo diferente aí, dois irmãos aí na verdade, o outro foi embora, e o outro também, beleza? Bora, vai ter mais um, vai ter mais um inimigo, isso aí também, nada demais, vai ter mais um inimigo, mas estou mais rápido que ele aqui, vamos embora, acho que não tem nada, aqui, acho que agora chegou galera, chegou o momento aí, aqui, vamos lá, 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 vamos lá E aí galera, nosso amigo, ômega, o Apple. Galera, em todo o Final Fantasy, galera, é, não em todo né, no 7, no 8, tem o ômega o Apple, tá? Vou dar os 3 primeiros golpes aqui, seguinte galera, tem um negócio muito importante que a gente tem que aprender aqui, deixa eu bater contidos, vou chamar aqui nosso amigo Kimari, vamos lá usar o melhor overdrive pra Kimari aí, só pode ser pego com ômega o Apple, beleza galera? Então é o último aí, durante detonada eu peguei todos galera, bom, vamos lá, vou botar todo mundo pra brincar, vou chamar a Lulu aqui, vou chamar a Lulu, esqueci de botar a arma, não tem problema não. Só bater Quanto de dano vai tirar? 14 mil, tá fraquinha ainda, vamos chamar a Rico Vou pegar a arma dela aqui também, que eu esqueci de botar Olha lá, tiros Beleza Tirou 68 mil, já tirou um dano legal a Rico Vamos usar essa magia aí, que é uma magia Forte, tá galera? Você vê que petrificou ali ó A gente vai trazer, vamos trazer a Yuna E vamos Dar a Izuma aqui Beleza Vamos trocar a Lulu Vamos trazer, quem tá faltando? Tá faltando o Auron Vamos fazer ele brincar também Vamos pegar a arma dele Beleza Vamos lá, tiros Vamos lá, Auron Ahn, vamos lá Yuna Outro golpe aí, complicado aí galera Se tiver com seus personagens fracos aí Com certeza vai tirar um dano bom aí Eu vou tirar o Auron Trazer o Aka Vamos lá Beleza Matamos aí galera Não foi muito difícil Deu a gente pra brincar ainda Você vem aqui Sem evoluir na esfera e grid Você vai sofrer um pouquinho Beleza Então evoluam Um pouquinho aí na esfera e grid aí de vocês aí Pra vocês chegarem aqui com tranquilidade Como eu cheguei Beleza galera Vamos assistir agora Finalzinho aí A gente volta pro começo do jogo Beleza Beleza O vídeo Quando eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês onde tá o baú Beleza Já volto Exatamente aqui galera Onde a gente matou o Omega Weapon Se entrar aqui agora Você vai ver Vai ter um baúzinho aqui Vamos pegar Beleza Nada demais galera O Magic Sphere Nada demais Mas Só pra constar aí Todos Os baús abertos aí Vamos fazer o seguinte galera Vou voltar lá pra Ship Galera Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês Só tem Esse save point aqui Beleza Você vê que você vai fazer toda a Dunge Sem save point Algum Beleza Galera Eu vou tá Encerrando o vídeo aqui Vale o likezinho aí Se inscrevam no canal Divulguem o nosso canal aí Façam comentários aí galera Se vocês gostaram Muito obrigado mesmo Até a próxima Um abraço